Música Este é o Dia de Campo na TV, um programa que coloca você em sintonia com os avanços da pesquisa agropecuária feita pela Embrapa e parceiros Conheça na matéria a seguir a mosca dos estábulos e como ela se infesta nos rebanhos A mosca dos estábulos, também conhecida por mosca do bagaço É muito semelhante à mosca doméstica e ocorre em diversos países do mundo principalmente em áreas ao redor de estábulos e confinamentos A mosca dos estábulos realiza a postura e se desenvolve em resíduos orgânicos de origem vegetal ou animal, em processo de decomposição ou de fermentação A sobrevivência das larvas é favorecida na presença de umidade elevada e temperatura entre 15 e 30 graus Celsius Restos de cultura ou de alimentos Feno, silagem, material verde picado, palha de forrageiras, palha de cana de açúcar e outros tipos de material orgânico, como cama de aviários, fezes de animais domésticos especialmente de bovinos e suínos também podem servir como substrato para o desenvolvimento das larvas desta mosca Em 2009, foram verificados surtos com grande infestação de mosca dos estábulos em usinas de açúcar e de álcool e em fazendas de produção pecuária no sul de Mato Grosso do Sul Também já havia sido reportado nos estados de Mato Grosso, Minas Gerais e São Paulo com ocorrência próxima a áreas canavieiras ou em confinamento de bovinos associados ou não às usinas alcooleiras ou sucroalcooleiras Nessa época, foram registradas altas temperaturas e elevados índices de chuva o que pode ter favorecido o aparecimento dos surtos de moscas dos estábulos A mosca do estábulo ataca preferencialmente animais confinados como equinos, bovinos e suínos mas pode atacar outros animais domésticos e também o homem Além da perda de sangue provocada por esta mosca as suas picadas são muito doloridas e dependendo da infestação provoca estresse com alterações no comportamento dos animais o que contribui para a redução de ganho de peso e da produção de leite Este inseto é capaz de atuar na transmissão de vírus e bactérias em bovinos e equinos e causar alergias no ser humano Veja na reportagem a seguir a pesquisa que a Embrapa está desenvolvendo para o controle da mosca dos estábulos e a parceria feita com o setor da cana e do álcool Uma mosca capaz de tirar o sossego de grandes rebanhos e de seus proprietários A mosca dos estábulos não é praga nova No Brasil ela surgiu em 2009 em fazendas pecuárias próximas de usinas sucroalcoleiras na região sul do Mato Grosso do Sul e em outras regiões como São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso Os animais atacados ficam inquietos e pastam menos Com a perda do apetite ficam fracos chegando à morte As pesquisas sobre a mosca dos estábulos desenvolvidas pela Embrapa e parceiros irão possibilitar a implementação de tecnologias mais eficientes para o crescimento da indústria pecuária e da produção de biocombustíveis sustentáveis Os projetos buscam estabelecer um programa de manejo integrado para o controle da mosca dos estábulos Entre os objetivos Os pesquisadores querem verificar a suscetibilidade dessa mosca aos principais inseticidas usados na bovinocultura comparar a eficiência de armadilhas para a captura dos insetos e localizar e identificar os principais focos de reprodução da mosca dos estábulos nas usinas e confinamentos bovinos A parceria com o setor produtivo é fundamental para o sucesso do trabalho Antes da gente descobrir esse problema a gente tinha apenas um compostador, um equipamento e esse compostador batia cada leira uma vez por semana em média E após a gente descobrir esse problema, que poderia ser um foco de produção no composto a gente adquiriu mais um compostador e a gente bate cada leira em média de três a quatro vezes por semana Então a gente intensificou três vezes a mais a compostagem dessas leiras Essa é uma área de aplicação de vinhaça pós-colheita e o manejo que a gente adotou após o problema com a mosca dos estábulos é a incorporação total da palhada e até de preferência antes da aplicação de vinhaça para eliminar qualquer tipo de problema Em áreas com produtividade alta, produz muita massa a gente tem a necessidade de fazer a queimada antes para conseguir incorporar todo esse material Sem a queimada fica muito difícil de fazer essa incorporação porque fica uma camada muito alta de palha Além disso, os estudos pretendem determinar quais os subprodutos da indústria da cana-de-açúcar como o bagaço da cana, a torta de filtro e a vinhaça e da pecuária, como o esterco misturado à matéria orgânica vegetal favorecem a reprodução da mosca A partir do momento que a gente teve que fazer o monitoramento e o controle dessa... ajudar no controle dessa praga a gente melhorou muitas operações nossas de manejo da vinhaça, de manejo da palha de qualidade do cultivo para garantir a melhor incorporação da vinhaça e isso aí realmente a gente vê um resultado também agronômico disso aí, não só no controle da mosca Os resultados das pesquisas esperam contribuir para o crescimento sustentável das atividades sucroalcoleiras permitindo o crescimento da produção de biocombustíveis e o desenvolvimento da pecuária de corte Para mais informações, entre em contato com a Embrapa Gado de Corte em Campo Grande, Mato Grosso do Sul O telefone é código de área 67 e o número 3368-2000 por e-mail ou pelo endereço saque.cnpgc.embrapa.br E no site, o endereço eletrônico é www.cnpgc.embrapa.br O Dia de Campo na TV fica por aqui mas a gente volta a se encontrar, com certeza Tchau! 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 Tchau!